Passou dois minutos, não se passaram dois minutos de jogo, o que era 14 virou 26. Eu falei pronto, olha os 50 aí, já sei, a gente jogador já sabe, né? Esses caras não vão deixar, nós estamos 26 atrás dos caras, dos puta time, e falei pronto, os 50 é ponto aí, porque de 26 para 36 é mais três minutos, depois eles vão cozinhar o galo, e lá no fim eles dão mais um aperto, e põe os reserva com fome de bola, porque eu já fui reserva de seleção, eu sei como é. Falei pronto, aí o que nós fizemos? O que a gente podia, gogó neles, e bater, e procurar contato, eu falei, aquela que você vai brigar contra quatro, você fala assim, um eu pego. Os caras começam a se intimidar, não sei o quê, de botar num canto, pimba, dá bem dado numa, e depois apanha, que nem um maluco. Aí nisso, nós fomos percebendo que os americanos estavam errando, eles estavam procurando só jogo dentro da cesta, dentro do garrafão, estavam muito ruins de fora do garrafão. Então nós fomos fechando o garrafão, começamos a abrir para os caras e fechar o meio. Então eles começaram a chutar de fora e errar, a gente começou a falar para eles chutarem que eles estavam errando, chuta aí, pô, você está livre aí, os caras faziam isso, o cara ficou com complexo até mesmo. jogador lá americano, eu acho que ele teve que se tratar depois, de tanto que os caras abriam para ele e falavam, chuta! Quando nós percebemos, a gente já estava na frente. Então a gente estava na frente, com aquele puta estádio, oito pontos na frente, cinco pontos na frente, falamos, agora, nossa, agora eles vão reagir. Só que eles não reagiram, eles abriam o zoião assim, sabe quando você vê que o cara está com medo? O cara fica em choque. É, como é que está acontecendo e tal. E aí nós fomos levando o jogo, levando o jogo, e no fim nós ganhamos. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso aí. A gente estava pronto para essa oportunidade, porque a gente treinava. O que a gente treinava de arremesso de três pontos, o Ari Vidal percebeu o potencial do Oscar e o meu de arremessar de longe, muito longe. E ele deixou. Eu conheci o Oscar numa seleção juvenil que a gente foi disputar um brasileiro em Fortaleza e ele jogava por Brasília. Aí ele era muito ruim, muito ruim. Mas já tinha, assim, o que precisa para ser jogador. Ele gostava de treinar, aquelas coisas todas. Tinha a família que ajudava. Tinha toda a equipe já pronta. Aí ele pintou em São Paulo. Cláudio Mortário teve a dica e foi buscar ele em Brasília. E, antes disso, ele foi para uma seleção juvenil, que nós fomos para a Bahia Blanca. Ele tinha dois metros e dois. Ele não enterrava. Eu falava, Oscar, como você não enterra? Eu não consigo. A bola atrapalhava um pouco ele. Mas, de repente, quando você coordena tudo, né? Aí ele, com, sei lá, 15, 16 anos, ele já estava jogando no adulto também. E, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou testemunha que ele, naquela época, anos 70, ele já falava assim, eu quero viver do basquete. Você é louco, cara. Os caras que jogaram basquete para caramba, o Vlamir, a Mauri, os caras da geração agora, tem tudo que trabalhar. Tem tudo que fazer faculdade. Tem tudo que... E você quer usar o basquete como um meio de vida sem nada? Não. Eu só quero treinar. A minha vida é o basquete. Eu quero fazer a minha vida com o basquete. Então, ele sempre foi um cara... Isso que ele fala, que ele treinava mais que todo mundo, é verdade. E eu falava assim, eu não vou sair antes que esse cara saia. Eu vou ficar arremessando... Eu vou sair. Eu sou o último a sair. E ele pensava assim, se ele está achando que ele vai ser o último a sair, ele está louco. Daqui eu não saio se ele não sair. Entendeu? Então, a gente ficava mais 40 minutos depois do treino arremessando. A gente chegava antes. E como a gente era muito amigo também, a gente ficava no mesmo quarto. E aí, a gente treinava... A seleção treinava duas vezes e a gente treinava quatro. Porque a gente ia correr de manhã, ia treinar arremesso antes do treino. na tarde. E eu parei com isso quando eu entrei na medicina. Porque quando eu entrei na medicina, eu não podia mais ter essa carga de treinamento extra. Eu só fazia o que me mandavam. Então, a minha carreira teve uma flexão em 78, 79. E depois eu retomei quando eu terminei a medicina. Daí eu pude ir para a Itália também. Essas coisas todas. Eu tenho muita coisa para fazer o tempo. Eu vou fazer tudo, né? Eu o conheço. Eu não tenho certeza. Eu vou falar... Obrigado.